A CIDADE NO BRASIL 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 A muda e a lana nos veja, a capo bebe AIDSha mais sentir bem, mais inclinada A muda e a lana nos veja, a capo bebe A nos dar se o fide igual a menos sozinha Tinha que ouvir um papel, um boquete que vai ser Conhecimento, um boquete, a lana nos voa Tinha que ouvir um papel, um boquete que vai ser Amém. 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 Amém.